Olá pessoal, hoje a nossa aula é dessa capa para tampa do vaso do nosso jogo de banheiro love. Eu vou estar gravando essa aula junto com vocês, eu espero que vocês gostem, que vocês consigam entender o que eu estou passando para vocês com clareza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe um like na nossa aula, se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Vamos a mais uma aula. Olá pessoal, os materiais que iremos utilizar para confeccionar o nosso tampo do vaso, vai ser duas flores red love. Já temos a linha dessa flor no nosso canal, vou deixar a descrição, vou deixar o link lá na descrição do nosso vídeo, da flor red love. Iremos utilizar para confeccionar a nossa peça, o barroco natural da Círculo, no número 6, na cor 0020. Este fio é maravilhoso, muito macio, uma benção para a gente trabalhar com ele. O barroco maxcolor marrom, número 6, da Círculo, na cor 7603, super macio também. O barroco multicolor da Círculo, alaranjado mesclado, número 9165. Esses três vamos utilizar para fazer a nossa peça, e eu trouxe esse verde brilho multicolor, número 9392, para mostrar qual verde eu usei para fazer o contorno da nossa flor. Esta agulha número 3,5 da Círculo, para confeccionar a nossa peça, você pode usar a sua agulha, e uma tesoura para arremate. Então, esses serão os materiais que iremos utilizar para confeccionar a nossa peça do tampo do vaso. Vamos dar início a nossa aulinha. Vamos fazer uma laçada inicial. Vamos pegar aqui uma florzinha, vamos prender com um ponto baixo. Duas correntinhas, mais dois pontos altos, mais dois não, aliás, mais quatro pontos altos. Nas outras peças, a gente começou aqui o nosso cantinho com sete pontos altos. Nessa peça aqui da caixa acoplada, para ficar mais oval, vamos fazer somente com cinco os nossos cantinhos, tá? Vamos fazer, ó, uma, duas, e vamos fazer aqui, ó, bloquinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Mais um bloquinho com três pontos altos. E agora, vamos repetir aqui o nosso cantinho, com cinco pontos altos no mesmo espacinho. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma, duas correntinhas. Vamos fazer bloquinho de três pontos altos até chegar aqui, ó. Olha só, fiz aqui os dois cantinhos, vai ser a nossa voltinha. Aqui vai ser leque normal. Fiz três, agora eu faço mais três. E repetir bloquinhos de três até aqui. Quando você chegar aqui, você faz somente a metade do bloquinho. Fiz aqui toda a minha volta, agora a gente vai unir a nossa outra florzinha. Colocar ela aqui, ó, de costa com costa, que é para ficar certinho quando a gente virar. Vamos fazer aqui um ponto alto. Mais dois pontos altos. Mais dois pontos altos. Com licença. Vamos ficar com a metade do nosso leque. Completar aqui o nosso leque. Vamos ficar com a metade desse leque aqui. Que iremos completar quando a gente vier com o restante da nossa carreira aqui. Vamos fazer uma correntinha. E vamos prender com um ponto baixo. Vamos repetir aqui, três pontos altos. E novamente, uma correntinha. E prender com um ponto baixo. Fiz aqui, ó, a metade do meu lequinho do canto. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou prender aqui, ó, no outro lequinho da outra flor. Vou fazer mais uma correntinha. E vou completar aqui o meu leque, ó. Completei o meu leque. Vou fazer novamente duas correntinhas. E vou fazer o bloquinho de três. Você vai fazer essa emenda e vai completar até aqui. Quando você chegar aqui no cantinho, e nesse aqui também, você só vai repetir cinco pontos altos. Quando você chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui toda a minha volta. Agora, a gente chegou aqui, ó, na emenda. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Já fiz aqui a metade do meu leque. Vou prender aqui com um ponto baixo. Oi. E vou repetir aqui, ó, completar o restante do leque. Duas correntinhas. E vou fazer aqui com um ponto baixo. E vou fazer aqui os bloquinhos de três até completar o restante da nossa carreirinha aqui, ó. Até aqui. Vamos terminar aqui a nossa carreirinha. Vamos prender aqui, ó. Na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. Que é o que vale a um ponto alto. Iremos colocar aqui no mesmo espacinho, mais um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No terceiro ponto, vamos colocar dois pontos altos. No quarto, um ponto alto. E no quinto, dois pontos altos. Vamos colocar dois pontos altos. Um para cada correntinha nos nossos intervalinhos. Ponto alto para cada ponto de base. Onde houver correntinhas, você coloque um ponto alto para cada correntinha. Você vai fazer isso por toda a sua volta. Quando eu chegar aqui no canto, vou fazer mais uma repetição dos aumentos com vocês. Ó, cheguei aqui no cantinho de novo. No primeiro ponto alto, eu já fiz um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto junto. Fica com o aumento. No segundo ponto alto, vamos fazer um ponto alto sozinho. No terceiro ponto alto, vamos fazer o aumento. No quarto, um ponto alto separado. E no quinto, um aumento. Vamos fazer essa repetição por toda a nossa voltinha. Onde houver os cantinhos, vocês vão fazer os aumentos. E o restante, um ponto para cada ponto de base e um ponto para cada correntinha, certo? Terminei já aqui a minha voltinha. Agora, vamos... Já prendi aqui, ó, na terceira correntinha. Vamos subir três correntinhas. Vamos vir aqui para o próximo ponto alto. E vamos fazer aqui um aumento. Aqui, ó. Vamos fazer aqui um aumento. Vamos fazer um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no próximo ponto. Depois do primeiro aumento, vamos fazer dois pontos altos separados. E vamos fazer mais um aumento aqui. Agora, mais dois pontos altos separados. E vamos fazer agora aqui nosso terceiro aumento. O restante da nossa carreirinha é somente pontos altos sobre pontos altos. E respeitando os aumentos dos nossos cantos. Então, você vai fazer essa repetição. E eu volto com vocês. Olha só. Eu já dei uma adiantada no meu, mas não se assustem. Porque isso aqui é só as mesmas repetições. Você vai fazer aquela... Igual eu falei na primeira carreira. Os aumentos. Vai repetir por mais, ó. A primeira que a gente fez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras. Ele já fica do tamanho, no comprimento legal já para a caixa do vaso. Porém, fica faltando as laterais. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. De um aumenta ao outro. E vamos fazer duas carreiras. Eu fiz esse lado aqui. E deixei esse lado. Para a gente fazer junto. Porque tem algumas diminuições. Eu vou fazer com vocês. Aí vai ficar legal. Porque assim. Quando tem... Às vezes eu faço a tampa da caixa. Só com essas carreiras. Dependendo da flor. Ela já fica do tamanho, largura que eu quero. Só que essa vez não. Ficou praticamente o comprimento correto. Porém, as larguras ficou faltando um pouco, né? Então, eu resolvi fazer esse aumento aqui. Nas laterais. Vou fazer com vocês esse lado aqui. Vamos aqui fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos pegar aqui, ó. Dentro do nosso aumento. Vamos prender com um ponto baixo. No ponto seguinte. Vamos fazer meio ponto alto. E agora vamos fazer pontos altos, normal. Faça pontos altos até você chegar no penúltimo ponto. Porque os dois últimos é um meio alto e um baixo. Você vai fazer até aqui, ó. Pontos altos. Aí aqui você vai fazer um meio alto e um baixo aqui dentro do aumento. Certo? Faça o de vocês que eu vou fazer a minha. Olha aqui, ó. Fiz aqui as minhas. Cheguei aqui, ó. No último ponto alto antes do aumento. Eu vou fazer meio ponto alto. Pra gente baixar aqui. E aqui dentro do aumento eu faço um ponto baixo. Certo? Vou virar aqui o trabalho. Virei. Vou caminhar com um ponto baixo aqui. Baixíssimo. Outro ponto baixíssimo aqui. E aqui no primeiro eu vou fazer um ponto baixo. Primeiro ponto alto. Você caminhou com um ponto baixíssimo no ponto baixo que paramos. No ponto meio alto. E aqui no ponto baixo vamos fazer um ponto alto. Ou um ponto baixo. Aqui no próximo eu vou fazer meio ponto alto. E vamos repetir os pontos altos. Por mais essa carreirinha aqui, ó. Você vai fazer essa repetição até você chegar aqui desse lado. Fazer os meus voltos com vocês. Cheguei aqui, ó. No final aqui da nossa carreirinha. Aqui no segundo ponto alto eu vou fazer meio ponto alto. Segundo ou no penúltimo. No último ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no ponto meio alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui no ponto baixo. Fazer um ponto baixíssimo. E vou finalizar com um ponto baixo aqui embaixo. E vamos arrematar o nosso... Aliás, nós vamos arrematar o nosso fio. Aqui nós terminamos, certo? Agora... Vamos virar aqui a nossa peça. Vamos virar. Vamos introduzir aqui a nossa agulha e fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base por toda a voltinha. Não tem aumento, não. Você vai somente fazer pontos baixos por toda a volta. Você faça aí as de vocês que eu vou fazer as minhas. Somente ponto baixo, ponto baixo por toda a volta. Olha só. Já fiz aqui toda uma carreira. E agora, gente, nós vamos fazer uma carreira só de pontos altos. Vamos finalizar aqui, ó. Com um ponto baixo. Vamos caminhar aqui. Vamos fazer aqui uma, duas, três. Próximo ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer pontos altos sem aumentos por toda a lateral do nosso trabalho. Onde você fez um ponto baixo, você faz um ponto alto. Caso você queira achar que essa medida aqui não dará para o trabalho que você estiver fazendo, Porque essa caixa aqui, esse tamanho que eu faço... Oi, meu amor. Oi. É, aham. Elas servem quase todos os tamanhos de tampão de caixa acoplado. Só se for muito grandona mesmo que não serve. Porque essa aqui eu faço naquela tradicional, naquela oval tradicional. Então, vocês façam essa carreira de pontos altos. Eu vou fazer a minha. Eu volto com vocês. Olha só. Finalizei aqui toda a minha volta de pontos altos. Nossa peça, olha. Como ela ficou. Agora, vamos arrematar o nosso fio. Igual eu falei na... Quando eu estava fazendo... Comecei essa carreira, eu falei... Que se você necessitar... Que seja um pouquinho maior do que essa... Aumente uma ou duas carreiras. Do jeito que tá aqui, aumente uma ou duas carreiras. De acordo com o que você necessita. Essa tampa aqui, ela serve... Praticamente, pra todas as tampas. Aí, você veja aí. Se a sua cliente necessita de uma medida maior. Você pode aumentar mais uma carreira ou duas. E veja que fica melhor pra você. Então, arremate seu fio. Vou começar aqui o nosso próximo passo. Da nossa tampa do vaso. Vamos ir pegar aqui, ó. Mais ou menos no mesmo sentido aqui do... Do bloquinho do meio aqui desse... Dessa flor, ó. Vamos prender aqui... Com um ponto baixo. Só pra gente ter uma referência mesmo de início. Prender com um ponto baixo. Uma. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo espacinho. Assim. Gente, esse laranjado é tão lindo. Vamos fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Correntinhas. Vamos pular. Um. Dois. Três. Quatro. No quinto, vamos prender. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro. No quinto, iremos fazer um bloquinho de quatro pontos altos. Vamos fazer essa repetição em toda a nossa voltinha. Uma, duas, três, quatro. Conto. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu prendo. Se você achar que a sua peça vai ficar puxada dessa forma, você salta somente três. Ao invés de um, dois, três, prender no quinto, prenda no quarto. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Olha aqui, ó. Finalizei aqui essa carreirinha aqui toda. Já arrematei o meu fio. Agora, agora a gente vai voltar com o nosso fio marrom. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. O Thiago quer derrubar minha mesa hoje. Vamos pegar aqui qualquer bloquinho desse e vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer aqui mais duas correntinhas. E vamos colocar aqui mais um ponto alto no mesmo espacinho dela. Vamos fazer aqui um ponto alto separado. Dois pontos altos separados. Oi, meu amor. Bora, tá? E mais um aumento aqui no finalzinho. A repetição desses bloquinhos vai ser somente essa. Um aumento no início, intercalados com dois pontos altos separados e um aumento no último ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas de separação. E vamos repetir aqui, ó. Essa aqui é a chate, é onde eu terminei aqui. Onde eu fiz a emenda. Aqui você vai fazer a mesma repetição. Dois pontos altos juntos no primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E... Dois pontos altos no último. Uma, duas, três correntinhas. E vamos repetir novamente. Você vai fazer essa repetição por toda a sua volta. Aqui eu tô usando três correntinhas. Se você achar que você deve colocar quatro, pra não ficar puxado, você coloque. Faça de acordo com o ponto de vocês. Olha só, já fiz aqui toda essa minha volta. Como essa minha volta aqui, essa parte natural aqui, já tá toda a parte de cima da tampa, tá? Completinha a parte de cima. Então, essa parte do barradinho aqui, eu já quero que ela vai virando pra baixo. Então, aqui, tipo assim, do sentido de um aumentar o outro, eu usei três correntinhas. E aqui, na volta, eu usei quatro correntinhas. Eu não coloquei cinco, porque eu já quero que ele vá pegando o formato da tampa do vaso, descendo o biquinho. Agora, quando a gente vinha com as duas próximas carreiras, ele já vai ficar com o formatozinho descendo pra baixo. Entendeu? Então, se vocês quiserem fazer igual o meu, vocês deixem de um aumentar o outro aqui, vocês deixem três correntinhas. Aqui na voltinha, quatro correntinhas. De uma voltinha, num cantinho ao outro. E ela já vai pegando aqui o formatozinho da tampa, de encaixar a tampa, certo? Então, é isso. Agora, vamos para a próxima voltinha. Aqui é onde a gente prendeu com um ponto baixíssimo pra dar início, pra finalizar a carreirinha. Vamos colocar mais um ponto alto junto. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto separado. No próximo, um ponto alto separado. No próximo, um ponto alto separado. Mais um. Aqui no último, vamos com um aumento. Um aumento no início e um aumento no final. Vamos aqui fazer uma, duas, três correntinhas. Fazer aqui o aumento. E vamos fazer os pontos altos separados. Vamos fazer a repetição dos bloquinhos intercalados de três correntinhas. Fiz aqui a minha penúltima carreirinha. Agora, vamos fazer a nossa última carreirinha do nosso biquinhozinho, dos coraçõezinhos. Vamos fazer aqui um meio ponto alto. Daqui, já vamos pular o primeiro e vamos aqui pro segundo. Vamos fazer cinco pontos altos no mesmo espacinho. E prendemos o primeiro, ó. Ó, quatro e cinco. Feito os cinco, vamos vir aqui, ó. Pula esse. Aqui, vamos prender com um ponto baixo. Novamente, novamente, vamos enrolar o nosso fio. Vamos pular um, vamos para o próximo. E vamos repetir cinco pontos altos. Com essa carreirinha aqui, a gente vai finalizar essa parte aqui da tampa do vaso. Feito os cinco, iremos vir aqui, ó, no nosso intervalinho. E vamos prender com um ponto baixo. Novamente, vamos para o próximo. Lembrando aqui, ó. No início, você pula aqui o primeiro. E vamos aqui, ó. Segundo espacinho. E fazer essa mesma repetição. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos. Aqui, eu pulo aqui esse aqui. Venho no segundo aqui, ó. E prendo com um ponto baixo. Pulo aqui, venho no próximo. Faço a mesma repetição. Um, dois, três, quatro, e cinco. Gente, tá um barulhinho porque tá chovendo, viu? Espero que vocês não se importem. Feito os cinco. Vamos novamente prender com um ponto baixo. Vamos fazer essa repetição pra fechar o nosso coraçãozinho por toda a voltinha da nossa base aqui da tampa do vaso. Eu vou fazer a minha carreirinha. Volto com vocês pra gente fazer a parte da telinha de dentro, ok? Ó, terminei aqui a minha última carreirinha da minha peça. Agora, vamos fazer a rendinha, né? A parte de dentro da nossa peça. Virei aqui a minha peça, ó. Vamos pegar o nosso fio laranjado mesclado. E vamos fazer aqui uma laçada inicial. Vamos pegar a nossa peça e vamos medir aqui, ó. Temos aqui a nossa primeira flor. Nós vamos pegar, ó, esse bloquinho que tá no sentido do terceiro bloquinho aqui da flor, tá vendo? Você vem aqui, ó. Vamos prender o nosso fio aqui, ó. Entre um ponto e outro. Entre, aliás, entre os quatro pontos. Fica dois pra um lado e dois pro outro. Vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer mais duas correntinhas. Aí, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no nosso onde a gente prendeu com um ponto baixo. E vamos fazer assim, por cima dele mesmo, ó. Ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos repetir aqui a mesma sequência, onde tem um bloquinho de quatro. Produzo minha agulha e prendo aqui, ó. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto alto aqui por cima dele, ó. Ele vai ficar esse efeito aqui, ó, por cima do ponto baixo. Não tem problema. Você vai fazer essa sequência até você chegar aqui, ó, no mesmo sentido do outro lado. Quando você chegar aqui, ó, no terceiro bloquinho aqui, ó, você vai ter um coraçãozinho bem no sentido dele também. Você vai prender o último aqui, ó. Aí, eu volto com vocês. Olha aqui, ó. Nós estamos no mesmo sentido aqui, ó. No terceiro bloquinho aqui. Parei aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Subir com uma, duas, três correntinhas. É o equivalente a um ponto alto. Mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos prender com um ponto alto. Faça isso por toda a sua volta. Três, quatro, cinco. Vou fazer a minha em volta com vocês. Olha só. Daquela carreirinha que eu iniciei, eu fiz uma com seis, duas com cinco, duas com quatro, uma com... Duas com três, e uma com dois, e uma com um. Então, você vai fazer essa repetição aí na telinha de vocês. Aqui, ó. Eu vou fechar a minha, eu vou fazer cinco correntinhas. Depois que não me sobrar mais nenhum espacinho aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Vou fazer aqui cinco correntinhas. Um, duas, três, quatro, e cinco. E eu vou prender aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos prender com um ponto baixo. Vamos arrematar o nosso fio aqui. A gente vai fazer um acabamentozinho aqui, ó. Vamos fazer aqui uma laçadinha inicial. Vamos pegar aqui, ó. Bem no iniciozinho onde a gente fez aqui o nosso primeiro ponto baixo. E vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vamos voltar aqui nessas duas laçadinhas. Fazer um ponto picô. Novamente, vamos fazer aqui no mesmo espaço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E iremos repetir pontos picô. Vamos prender aqui nesse espacinho. Um, dois, três. Novamente, vamos fazer essa repetição. Você vai fazer pontos picôs até você chegar lá no final. Você faz até, faz por toda essa correntinha que vai até o finalzinho. Vou fazer os meus voltos com vocês. Como ficou aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Toda a minha voltinha aqui. Já finalizei. Já arrematei meu fio. Agora, eu vou mostrar a peça pronta pra vocês. Nossa telinha ficou assim. Olha só. A nossa peça hoje, a nossa aula hoje foi dessa capa. A minha peça já está pronta, ó. Já finalizei. Toda ela pra vocês. Olha como ela ficou, ó. Fica bem legal. Então, é isso. A nossa aula hoje foi dessa peça. Que é mais uma peça do nosso jogo de banheiro Love. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima aula.